Boa tarde a todos aqui do canal, Jusciane Crochê, todas minhas amigas e meus amigos. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Eu vim trazer um vlog de produção da semana. Semana passada eu não estava me sentindo muito bem, então não gravei o vídeo. Então, vou gravar essa semana. Eu fiz esse jogo de cozinha aqui, é o modelo Zenilda, e fiz da Lauren Crochê, e fiz essa capa de garrafão aqui, que eu fiz. E aí eu vim mostrar pra vocês aqui o material que eu utilizei pra estar fazendo, pra estar fazendo esse jogo. Eu fui na cidade e aí eu comprei esse material, porque eu não tinha, tinha acabado, fiz um tapete com sobrinhas. Minha cliente viu, gostou, e aí ela pediu pra mim fazer um jogo de cozinha pra ela. Aí eu fui lá e comprei esse aqui, né, que é o amarelo, o raio de sol, que é da Barroco, né, gente. Que eu comprei pra poder estar fazendo. Gente, paguei R$22,00 nesse de 226 metros. Esse aqui da Milano eu já tinha aqui, né, um restinho. É o Floresta, tá, gente? Milano, Floresta. Tá? Ele é muito lindo, né? E aí, aqui no jogo eu uso os tons de marrom, né, então ficou muito lindo, porque aqui também tem tons de marrom. E foi, e aí eu utilizei também esse aqui, eu achei muito linda a cor dele. É o Chocolate da Fial, número 6. Lindo, né, gente? Amei também. Eu fui procurando o bege, mas eu não achei, né, que eu utilizei no outro, mas eu não achei. Esse aqui é o preto, da Euro Roma. Esse aqui é o marrom da Fial. Gente, eu comprei número 8, porque o número 6 não estava bonito. Tava muito sujo. E aí, esse aqui, número 8, eu achei linda a cor dele. Muito limpinho, né? É, diferença que ele é número 8, né? Mas eu gostei muito de trabalhar com ele, não doeu a minha mão, não doeu o meu pulso. Muito bom. Muito macio, Fio, muito macio, limpinho, né? Então, eu preferi estar comprando o número 8, porque estava bem limpinho. O número 6 não estava limpo. Procurei de outra marca, também não tinha. Limpo, tudo sujo. Então, esse foi o material que eu utilizei, gente. Pra capa de girrafão, de água, eu usei esse verde água aqui, que é da... Não tem aqui, mas ele é da Crochética, tá? Eu usei esse verde. E utilizei também esse aqui, esse rosinha aqui, porque tá num restinho, né, gente? Eu acho que ainda dá pra fazer mais um. Esse aqui é a cor Flor da Barroco, né, gente? Flor. Muito linda, né? Bem macio também. Utilizei também esse aqui, que também é... Foi na capa de bebedor, né, gente? Na capa de água. Garrafão de água. Esse aqui é o Babosa, né? Ele é muito lindo, né? Muito lindo mesmo. E é isso, gente. Utilizei também aqui, ó, essas pérolas número 6, tá? Ela é número 6. Eu utilizei a agulha 3,5. E eu comprei essa agulha aqui também, de 4 centímetros, né? Porque pra utilizar no barbante no fio 8, né? Eu utilizei também essa agulha aqui pra remates. E a minha tesoura. Gente, eu vou estar pesando aqui com vocês, aproveitar que eles estão tudo dobradinho, tá? Vou pesar aqui com vocês. Aproveitar que tá dobradinho aqui. Zerei aqui minha balança. Agora eu vou colocar aqui, ó, a capa de garrafão de água. Ficou pesando 409 gramas. Eu vou... Eu vendo ela, gente, a 50 reais. Tá? 409 gramas. Esse aqui é um dos tapetes, né? Ficou pesando 362 gramas. Esse aqui é o outro tapete. 349 gramas. E essa aqui é a passadeira. Vamos ver quanto que ela ficou pesando, gente. 538 gramas. Pronto, gente. O jogo ficou... Deixa eu ver o jogo completo. Vamos ver se vai dar de pesar. 1,248 gramas. Então, gente, lembrando que eu usei o fio 8, né? Então, fica mais pesado, né? E esse jogo eu vendi pra minha cliente a 160 reais. Que é dois tapetes e uma passadeira. Agora eu vou ir lá fora pra tá medindo com vocês, tá? Deixa eu ver aqui com vocês. A passadeira, ela ficou medindo de uma ponta na outra. Ela ficou 1,7m. Um metro e sete de comprimento. Eu fiz com sete flores, né? Agora eu vou medir a largura, tá? De largura, ela ficou medindo 51 centímetros. Uma ponta na outra, tá vendo? 51 centímetros. Agora eu vou tá medindo com vocês o tapete, tá? Gente, já estendi ele ali. Eu vou tá medindo com vocês o comprimento, tá? O comprimento do tapete, ele ficou medindo 71 centímetros. Ficou bem grandinho, né, gente? Porque eu usei o fio 8, né? Aí ele ficou com 71 centímetros. Agora eu vou ver a largura. De largura, de uma ponta na outra, ficou medindo 51 centímetros. Então ficou 71 por 51 centímetros, gente. Vou tirar aqui minha fita aqui. Tá mostrando o jogo pra vocês. Ficou muito linda, né, gente? Tô aqui fora porque não dá pra me medir lá na mesa, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês como é que ficou a capa de garrafão, tá, gente? Assim ficou, gente, a capa de garrafão, tá, gente? Eu fiz, coloquei aqui minha etiqueta. Ficou bem bonitinha. Eu fiz pela aula da professora Estefânia, tá, gente? Não sei se vai dar de mostrar aqui. Vou mostrar aqui em cima, olha que lindo detalhe aqui de cima. Muito linda, né, gente? E na descrição do vídeo eu vou estar deixando pra vocês, tá, a foto, tá, gente? Da videoaula, tá, de todos os trabalhos que eu fiz, tá, gente? Ficou bom o comprimento, né? Vocês estão vendo, certinho. Muito bom. Tá, gente? Muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Um beijo grande e fiquem todos com Deus, tá? Beijo. Tchau, tchau.